12 Jogos de Festa para Adultos que você provavelmente nunca jogou Você alguma vez já esteve em uma festa que não parecia ser uma festa? Pessoas sentadas em um silêncio incômodo, entediadas, procurando por desculpas para sair cedo? Pior ainda do que isso, é quando você é um anfitrião de uma festa que acaba parecendo mais um funeral. Na próxima vez que se encontrar neste tipo de situação desconfortável, você pode salvar a noite e ser o herói da animação com estas ideias incríveis de jogos para serem jogados em grupo. Eles não exigem muito dinheiro e nenhuma preparação especial, e são muito divertidos para jogar com os amigos e os futuros amigos. O chupar e soprar é o meu preferido! Antes de começarmos a festa, aproveite esta oportunidade para inscrever-se no nosso canal e conseguir o seu lugar na primeira fila do lado incrível da vida! Curtir e não curtir Todo mundo gosta de receber curtidas nas redes sociais, então que tal aproveitar isso com a sua família ou novos amigos? As regras são super simples, todo mundo recebe um pedaço de papel e uma caneta. Cada pessoa escreve 5 coisas que curte e 5 que não curte, e depois cada um coloca o seu papel em um saco. Então, quando acontecer algum momento de calmaria, o anfitrião lê os papéis para os convidados. Todo mundo na sala se envolve tentando descobrir quem escreveu cada papel. Prepare-se para aprender coisas novas, surpreendentes, sobre as pessoas que você achava que conhecia tão bem. Coisas Este é bem parecido com curtir e não curtir, já que ele ajuda a descobrir muitas coisas sobre as pessoas à sua volta, mas é um pouco mais difícil de jogar. Você talvez saiba que a sua prima Marta gosta de cavalos, mas a ética de trabalho dela ou a sua rotina de sexta à noite podem ser um segredo para você. O anfitrião pede para que cada pessoa escreva coisas, como coisas que você nunca contaria para o seu chefe ou coisas que você só pode fazer em uma noite de sexta-feira. Escreva o nome no papel para que o anfitrião possa saber quem escreveu isso ou aquilo. Seja criativo e honesto, especialmente se você quer aprender alguma coisa sobre o seu crush que está na sala, por exemplo. Então, o anfitrião lê as respostas e pede para que as pessoas adivinhem quem escreveu. Quem adivinhar corretamente recebe um ponto, e então a pessoa que escreveu está fora do jogo. Você pode continuar jogando até que todos os nomes tenham sido adivinhados. Ação e reação Você não achou que nós iríamos deixar as boas e velhas charadas de fora desta lista, não é? Bom, esta variação é um pouco diferente, o que a deixa muito mais divertida. Vai funcionar especialmente se você estiver com um grupo grande de amigos para que possa dividir as pessoas em equipes, de três a cinco pessoas cada. Como o nome sugere, a tarefa aqui é reagir a encenar uma situação. O anfitrião pode preparar as situações antes da festa ou pedir para que os convidados escrevam suas próprias ideias e coloquem-nas em um saco. O time, então, se levanta e vai para o palco imaginário, onde começa a improvisar as suas reações sem utilizar palavras, apenas expressões faciais e gestos. Eles têm 30 segundos para cada tarefa. As outras pessoas precisam adivinhar o que é de acordo com o que estão vendo. Pode ser o time preferido e ganhando um campeonato importante, alguém sendo despedido sem nenhum motivo aparente. As opções são realmente infinitas. Quanto mais criativo, melhor. Você pode tornar a tarefa ainda mais desafiadora para as pessoas que estão adivinhando, dando apenas um evento para que todas as pessoas no time reajam. Cada pessoa é diferente, então, você provavelmente vai ver diversas performances muito diferentes sobre uma única coisa. Ping Pong de música Algum fã de A Escolha Perfeita, por aí? Clique no botão curtir se você sabe exatamente o que eu vou sugerir. Não importa se você ama ou odeia este filme, com certeza vai se divertir com este jogo de cantar. Você pode decidir se quer que os seus convidados saibam as categorias das canções antes do jogo ou não. Pode escolher, por exemplo, canções de amor, hits dos anos 80 ou 90, e por aí vai. Quando chegar na noite de jogos, o primeiro cantor começa com o verso de uma canção, preferencialmente o refrão. O objetivo aqui é que os outros jogadores precisam cantar um verso de outra canção que tenham uma ou mais palavras que estavam na canção anterior. Por exemplo, você começa com Bon Jovi. O próximo jogador ou time continua com Madonna. Você pode, então, cantar a todo o pulmão. De Kelly Clarkson. Tá bom, vai ok. Eu prometo que eu não vou fazer isso de novo. Prometo. Lembre-se de que este jogo não é só sobre a sua habilidade de cantar ou não, mas sim sobre pensar na maior quantidade de canções que conseguir enquanto se diverte cantando a todo o pulmão. Quem é? Caso o ping-pong de música pareça muito complicado para você, aqui vai um jogo super simples que todo mundo vai curtir. Escolha uma pessoa para começar e vende seus olhos. Todo mundo fica em pé em um círculo. O convidado de olhos vendados chega ao círculo e, então, faz apenas uma pergunta. Quem é? Qualquer pessoa em que este convidado encostar deve responder com uma voz estranha disfarçada para dificultar que o convidado adivinhe quem é. Se a pessoa de olhos vendados descobrir quem é, eles trocam de lugar. Se não, o jogo continua até que ele consiga identificar alguém. Corrente da dança. Dançar é uma maneira incrível de elevar a energia e quebrar o gelo entre os convidados de uma festa. Se os seus convidados estiverem muito envergonhados para dançar ou você quer fazer uma dança mais organizada, dê uma chance para a corrente da dança. Todo mundo fica de pé em um círculo e uma pessoa começa a corrente demonstrando um movimento simples que todo mundo precisa repetir. Um de cada vez. Você pode escolher uma direção para o jogo seguir. Por exemplo, a pessoa que estiver na sua esquerda precisa repetir o seu movimento e passá-lo adiante. Uma vez que o seu movimento tiver completado o círculo, a pessoa à sua esquerda precisa criar o seu próprio movimento. Tudo isso continua até que cada pessoa no círculo tenha demonstrado o seu movimento e passado ele adiante. Então, todo mundo faz a sequência de movimentos simultaneamente e o resultado final é uma dança incrível. Dança congelante. Aqui vai outro jogo de dança, mas um pouco mais fácil do que o anterior. Coloque uma boa música para tocar e deixe que todos se divirtam dançando. E então, desligue a música. Todo mundo precisa parar ao mesmo tempo em que isso acontecer. Quem não congelar está fora do jogo. Continue repetindo isto até que sobre apenas uma pessoa. Jogo de doces Caso tenham cansado de toda esta cantoria e dança e tudo o que precisem é um pouco de açúcar, este jogo doce vai resolver o problema. Põe a chocolate em uma tigela, balas de goma ou M&M's e a coloque no centro da mesa. Todo mundo ao redor da mesa ganha um canudo. Então, cada um, um por vez, tenta sugar a maior quantidade de chocolate que conseguir da tigela para as suas mãos em 30 segundos. Quem conseguir mais chocolate é o vencedor. Apenas certifique-se de que o doce não é pequeno o suficiente para passar pelo canudo e engasgar alguém. A múmia. Curta este vídeo se você alguma vez já jogou este jogo clássico. Você pode trazer os bons tempos de volta com apenas alguns rolos de papel higiênico. Divida todo mundo em dois ou mais grupos dependendo da quantidade de pessoas. Cada time escolhe uma pessoa para mumificar. Dica de mestre, escolha a menor pessoa. Você vai conseguir cobri-la mais rapidamente. Agora, comece a enrolá-la em papel higiênico para fazer a sua múmia o mais rápido possível. O time que terminar primeiro ganha. Caminhada de um minuto Este vai testar a sua noção de tempo. Todos os jogadores precisam cobrir a mesma distância em exatamente um minuto. Pode ser a caminhada de um lado ao outro da sala ou do portão até a sua casa caso vocês estejam jogando no lado de fora. A parte interessante é que os jogadores não podem utilizar um relógio ou qualquer outra coisa que informe o tempo. eles precisam se mover sem parar para chegar até o destino final. Quem fizer isso mais próximo de 60 segundos é o vencedor. Sexto de frutas Todo mundo, com exceção do anfitrião, fica de pé em um círculo e cada jogador escolhe uma fruta para ser, como maçã, laranja, banana e por aí vai. O anfitrião escolhe uma categoria como frutas cítricas ou frutas redondas e qualquer pessoa que tenha escolhido uma fruta que entra na categoria escolhida deve trocar de lugar com outro jogador que tenha escolhido uma fruta na mesma categoria. Enquanto isso, o anfitrião deve tentar tomar o lugar vazio de um dos jogadores que estiver tentando trocar de lugar. A pessoa que não tem mais lugar passa a ser o anfitrião. É como o corre-cotia, mas mais avançado. Contudo, uma regra importante você não pode trocar de lugar com a pessoa que estiver ao seu lado. Chupar e soprar Antes de você deixar a sua mente suja entrar em ação, preste atenção em como este jogo funciona. Todo mundo forma um círculo e o objetivo é passar uma carta de jogo para a pessoa ao seu lado sem usar as suas mãos. Para fazer isso, você precisa segurar a carta ao redor dos seus lábios sugando o ar. Para passá-la adiante, você precisa se inclinar na direção da pessoa ao seu lado e assoprar para liberar a carta. Essa pessoa, por sua vez, precisa sugar para conseguir ficar com a carta. Dica de mestre, tente sentar ao lado do seu crush. Se a carta cair, ambos os jogadores perdem e estão fora do jogo. Você pode deixar o jogo mais desafiador e quente cortando a carta ao meio após cada rodada. Quais são os seus jogos de festa preferidos? Conte para a gente nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo e inscrever-se para permanecer no lado incrível da vida. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho